A polícia já identificou o corpo desse homem, se trata de Francivaldo Silva, de 35 anos, ele não tinha antecedentes criminais, mas ele foi encontrado no segundo andar de um prédio que já funcionou como um motel, estava abandonado. Ele teria ido para lá na noite de quarta-feira, testemunhas, o pessoal nas imediações teria visto, ele na companhia de mais pessoas, todos chegaram em motos, os vizinhos ouviram barulhos de motores de moto e durante a madrugada também, perdão, ouviram barulhos de tiro e ele foi encontrado com marcas de tiro. Agora não se sabe se eles estavam reunidos ali para usar drogas, para vender drogas, se houve alguma confusão, se houve alguma disputa ali no local, uma execução e a polícia já está investigando, a delegacia ali de Caldas Novas já está com inquérito aberto para apurar então as causas desse crime, a motivação e encontrar os autores, Natália. Obrigada, Mônica.